Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Uma primeira declaração de interesses, eu sou amigo, muito amigo do Sr. Arquiteto José António e portanto no Algarve também somos poucos, portanto normalmente somos amigos, mas aqui neste caso sou amigo, fico aliás muito feliz por o facto de ele ter sido nomeado Presidente da Sociedade Polis, julgo que tem um conjunto de qualidades humanas para fazer um bom trabalho e prosseguir aquele que foi o espírito de diálogo e de procura do equilíbrio que o Sr. Ministro aliás aqui expressou. O Sr. Arquiteto José António foi aliás vereador da Câmara Municipal de Faro há cerca de 20 anos e é conhecedor da dificuldade que existe de fazer qualquer coisa nas Ilhas Barreira. Esse mandato autárquico ficou aliás marcado pela construção de uma escola primária, repito, de uma escola primária, iniciativa do município de Faro, que chegou a ter entraves da administração central para ser construída. Repito de novo, para que não haja dúvidas, o município de Faro quis fazer uma escola primária no núcleo da colátora e chegou a ser alvo de medidas da administração pública central para que não fosse feita. E portanto, Sr. Arquiteto José António, dou-lhe o meu abraço de amizade. As demolições nunca foram o objetivo central quando o Partido Socialista desenhou o programa Polis. Elas eram entendidas como um instrumento necessário nas zonas de maior risco, mas não eram o instrumento central que veio a ser com o governo do PSD e do CDS, que ficou obcecado pelas demolições. Era preciso demolir tudo. Para nós era mais importante haver um projeto global de requalificação das Ilhas Barreira. Julgo que estamos agora no bom caminho. As demolições foram limitadas às zonas de maior risco, isto é, a uma faixa de 40 metros de distância da linha da água. Foram feitas 60 notificações, 7 delas são novas. Aquilo que o Sr. Ministro aqui já se comprometeu foi também a verificar estas 7 notificações se são de pescadores, mariscadores ou viveristas. Estando o Sr. Arquiteto na Polis e na primeira linha, peço-me que tenha essa atenção de verificar junto das associações, de facto, a situação de cada uma destas 7 novas notificações. Posto isto, aquilo que importa, e aquilo que importa às pessoas que vivem da Ria Formosa e na Ria Formosa, é saber aquilo que podem contar no futuro. Isto é, o PIR da Colatra é importante porque vai permitir atribuir licenças aos pescadores e vai permitir realizar um investimento de 1,5 milhões de euros de requalificação do espaço público. Depois temos um outro investimento, que eu reputo de repor a justiça na Ilha de Faro. Isto é, a possibilidade de criar habitações dentro da própria ilha para os pescadores, que ficaram sozinhos nas pontas, e para aqueles que não... porque são muitas habitações, também no Monte Negro, para o religiamento dos restantes, sobretudo daqueles que não tiveram atividade com a pesca atualmente. E um conjunto de outras obras que têm a ver com a nova ponte para a Ilha de Faro, que o Sr. Ministro já aqui disse que quando chegou ao Ministério não estava prevista para começar, o novo cais para a Ilha de Tavira, o Parque Ribeirinho do Olhão e o plano de praia do Ancão. Estas obras são determinantes para esta requalificação da Ria Formosa e gostaria que nos pudesse dizer qual a sua perspectiva, dentro daquilo que é possível, de quem foi nomeado no passado dia 15 de dezembro. Mas também as dragagens. Isto é, sempre nos batemos, e as populações sempre se bateram, pela necessidade de um conjunto de dragagens na Ria Formosa, e gostaria de saber também, da sua parte, se essas dragagens dos canais e das barras estão previstas e qual, digamos, o timing que nos pode adiantar.